Gina Ortega é uma atriz norte-americana que ficou conhecida devido aos seus papéis na série Jane de Virgen da DCW, em Stuck in the Middle do Disney e Chanel, e na série de televisão e o da Netflix como Ellie Alves. Gina Ortega tem ascendência porto-riquinha e mexicana. Ortega é a quarta de sete filhos, semelhante a Arley Dias, sua personagem em Stuck in the Middle, a quarta filha em meio a sete crianças. Ortega começou a se interessar na atuação aos seis anos de idade. Sua mãe nunca levou isso com tanta seriedade, porém aos oito anos, com a ajuda de sua mãe e de alguns agentes, Ortega começou a participar de audições e testes de elenco, se saindo bem em grande parte deles. Ela também atuou na série Requinho, original da Netflix, interpretando Darcy, a amiga gastadora. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.